Uma hora e cinquenta e dois minutos ao vivo, o Esporte Record a partir de agora pra você. E olha, você já viu, aí são vários destaques, né? De Marília, de Botucatu, de Bauru e claro, sempre a Copa Record de Futsal Masculina, essa grande festa do esporte aqui no nosso interior. Regiões de Sorocaba e de Bauru com dezenas de cidades participantes. Muito bem, começa hoje a segunda fase da competição. A gente vai falar disso depois da vinheta. A partir de agora, as partidas são eliminatórias na Copa Record de Futsal Masculina. E quem perder, fica de fora, fica pelo caminho. Quem vencer, avança na competição. A bola rola nos ginásios de três cidades na noite de hoje. Confira aí, alô, torcedor, é a sua vez de participar, hein? Em Avaré, no ginásio Centro Avariense, jogam Bofete e Pauçu, às oito e quinze da noite. Na sequência, às nove horas, o time da casa recebe Arandu. A Avaré conta com o apoio da torcida, portanto, a partir das nove horas da noite, enfrentando Arandu. A entrada é gratuita e o torcedor pode comparecer, sim, para dar aquela força. No ginásio é diferente, né? Cria um clima ali diferente e o torcedor consegue fazer ferver para empurrar a equipe rumo à vitória. Já no ginásio, João Gonzalez, em Garça, tem rodada tripla. Já a Fimcara e o Culândia, às oito e quinze da noite. Logo depois, jogam Ourinhos e Veracruz. E para fechar a rodada, Garça enfrenta a Boracéia, às nove e quarenta e cinco. Então, o time da casa, nove e quarenta e cinco, enfrenta a Boracéia. Promessa de jogo muito disputado, aí, fechando a rodada de hoje, lá no João Gonzalez, em Garça. E nós teremos jogos também em Tatuí. Alô, Tatuí! Tem dois jogos hoje, já estão na tela para você. São Miguel Arcanjo enfrenta Sorocaba, jogo difícil, às oito e quinze da noite. São Miguel Arcanjo e Sorocaba, Sorocaba que começou muito bem na primeira fase também, a competição, né? E Tatuí, a equipe mandante recebe Capão Bonito, às nove horas da noite, ginásio, onze de agosto, lá em Tatuí. Que é a cidade da música, mas também quer se confirmar aí como a cidade do futsal. Estavam previstas mais duas partidas para esta noite, na cidade de Itapeva. Mas atenção aí, o torcedor de Itapeva, a gente tem um recado importante. Jogariam aí na cidade, Itapetininga contra Taquarituba e Itapeva contra Ribeirão Branco. Mas os jogos foram cancelados em razão do que aconteceu na cidade de Taquarituba no último domingo. É até importante a sensibilidade da organização e das demais equipes também. É um momento muito difícil, complicado. Você, telespectador da TV Record, tem acompanhado durante toda a nossa programação ou desenrolar dos acontecimentos em Taquarituba com aquele tornado que devastou a cidade no último domingo. E dessa forma, a equipe de Taquarituba não teria condições de entrar em quadra. Todo mundo tem amigo, tem parente que acabou de uma forma ou de outra se tornando vítima de toda essa situação. Assim, a organização da Copa Record entrou em contato com as outras três equipes que jogariam hoje e elas concordaram, claro, em cancelar a rodada por lá, em adiar a rodada. Os jogos foram remarcados para o dia 1º de outubro, próxima terça-feira, no mesmo local. Então, a rodada que seria hoje em Tapeva fica para terça-feira que vem. Torcedor também convidado aí a comparecer. Agora, 1h55min, nós seguimos com o futsal, mas agora com a Copa Federação, que é o campeonato mais importante para as equipes aqui do estado nesse segundo semestre. O time de Bauru faz esta noite a segunda partida em casa na competição. Jogo marcado para as 8h da noite no ginásio Duduzão contra São José dos Campos. Em três jogos, Bauru teve até aqui dois empates e uma derrota. O time empatou duas vezes fora de casa, fez a estreia no ginásio Duduzão na semana passada e acabou perdendo. Um jogo muito difícil, apertado contra o já tradicional time da ABB. Inclusive, finalzinho da partida, o goleirão da ABB, que defendeu o Bauru nas temporadas anteriores, fechou o gol e não deu chance para o time de Bauru aí na Copa Federação. Para jogadores e comissão técnica, está faltando um pouquinho de calma para colocar a bola no fundo do gol e levar o time de Bauru para a vitória aí na Copa Federação. Quebrando essa coisa de não ter vencido até agora, vai criando um tabu, né? Fernando Baide, as informações do time bauruense de futsal. No futsal, jogar bem nem sempre significa levar os três pontos. E a equipe de Bauru tem sentido isso na Copa Federação. Mesmo com um bom desempenho, a vitória ainda não veio. A gente fez três belíssimos jogos, né? Foram jogos que talvez a gente poderia ter saído com a vitória. A gente tem tido um volume bom de jogo e número de finalizações, mas no caso que são os gols, né? Que nos trazem a vitória e não tem saído. Para o goleiro Lucas, falta tranquilidade na hora de finalizar cada jogada e marcar o gol. O time vem jogando muito bem, a gente cria oportunidades, chega na frente do gol, mas na hora da finalização está pecando, né? Chuta para fora, chuta na trave, o goleiro faz alguns milagres também que aconteceu no último jogo, né? Mas falta um pouco da finalização, a calma na frente do gol para fazer o gol mesmo. E este foi o assunto de uma conversa nos bastidores. Os jogadores têm o que é preciso para ganhar o jogo, mas paciência e atenção ainda são necessárias. E eles precisam dessa tranquilidade para ganhar a partida contra o São José em casa. Por isso, os últimos treinos antes do jogo são focados em cobranças de escanteio e outras jogadas com a bola parada para surpreender o adversário. Contra a equipe do São José, a gente tem feito um treino mais intensivo, mais parado no sentido de jogadas de escanteio, nas cobranças de falta. Agora, para ver se nesses outros mínimos detalhes aí, a gente consegue acertar a equipe para que saia a vitória amanhã. São José teve um desempenho parecido na competição. Foram três jogos com dois empates e uma derrota, assim como o Bauru. Mas ter os mesmos dois pontos na tabela não é garantia de um jogo fácil. É uma equipe muito forte, né? Nós enfrentamos eles já esse ano. Foi um jogo muito difícil, porque a gente conseguiu abrir 2x0 e eles conseguiram empate no final, né? Mas continuar jogando do mesmo jeito que a gente está. A gente evoluiu muito desde o primeiro semestre e acho que é só essa tranquilidade na frente do gol para conseguir fazer os gols mesmo. Essa também é a grande oportunidade para mostrar para a torcida porque o time tem o segundo artilheiro da competição. Com quatro gols, William espera trazer a vitória para a equipe. Com a participação deles aí, estou conseguindo fazer bastante gols esse ano e espero que nesse jogo aí tenha mais oportunidade e que não só eu, mas toda a equipe possa fazer gols. O time de Bauru no Campeonato Paulista, primeiro semestre, foi bem na primeira fase, teve um bom desempenho, sempre se mantendo ali entre os primeiros colocados. Mas depois, na fase de eliminatórias, acabou sendo rapidamente eliminado. Veio a Copa Federação, time um pouco reformulado, alguns reforços, outros jogadores deixaram o time e o Elton já deu uma cara para esse time novo de Bauru no futsal. No entanto, está faltando encaixar principalmente o ataque. A gente percebe que no setor defensivo o time está muito consolidado. Os números das últimas partidas mostram isso, né? Toma um gol no jogo, dois gols no outro, que para o futsal é bem pouco. Mas o ataque precisa funcionar um pouquinho melhor para que o Bauru Futsal possa conquistar a vaga próxima fase da Copa Federação. Não tem mais margem para erro, né? A partir de agora precisa somar vitórias, somar pontos para tentar ainda essa classificação. Agora o futebol de campo. O baixo desempenho do Corinthians no Brasileirão atingiu até o romance do atacante Alexandre Pato. É impressionante como a vida amorosa do Pato vira e mexe e vem à tona, né? Irritada, a torcida implicou com as declarações apaixonadas para a nova namorada nas redes sociais. O Pato vai lá e se declara, o Corinthians não está num momento lá muito bom e o torcedor fica bravo. Olha, o Pato mandou um recado bem simples. Aliás, o torcedor mandou um recado bem simples ao Alexandre Pato. Mais treino e menos internet. Será que é por aí mesmo? Já são seis jogos sem vencer. Quatro derrotas e dois empates, que deixaram o Corinthians distante do G4 e praticamente fora da briga pelo título. Quando a fase dentro de campo não é boa, tudo o que acontece fora dele vira motivo para a torcida pegar no pé. Foi assim com o polêmico beijo de Emerson Sheik. Agora, o alvo da vez é Alexandre Pato. Tudo por conta das declarações de amor para a Sofia Matar, a nova namorada do jogador. Que ele não joga em vez de ficar postando a foto da namorada. Na foto, o Pato escreveu. É inteligente, também é bem-humorada. Adoro quando ela chega toda entusiasmada. Alguns torcedores criticaram o atacante, que ultimamente tem balançado mesmo as redes sociais. Tem que se concentrar totalmente no futebol. O time do Corinthians está ruim, agora vai classificar o Alexandre Pato. Contratado a peso de ouro, Pato continua sendo um reserva de luxo no Corinthians. Ao menos, entre as mulheres, ele tem uma vaga no time titular. Todas as mulheres gostam disso. Claro. É a mulher que não gosta que o homem faz declaração de amor para ela. Quem não está jogando nada, não está jogando mesmo o Alexandre Pato. Eu acho que ele tem potencial, inclusive, para fazer parte, pelo menos, do elenco da seleção brasileira na próxima Copa. Mas não se acerta já há um bom tempo o Alexandre Pato. Ele é jovem, que há muito tempo a gente ouve falar do Alexandre Pato. Parece que é um jogador experiente. É jovem ainda, tem espaço, tem tempo para se recuperar. Mas não anda legal não, hein? Precisa fazer igual. Agora não dá para misturar as coisas. Deixa o Alexandre Pato namorar. Que feliz, quem sabe ele jogue um pouquinho mais. Depois do intervalo, o assunto é Kung Fu aqui no Esporte Record. Richard Leutz, atleta e treinador de Kung Fu em Bauru, será o único representante da América do Sul em uma competição que será realizada na China. Importante para a gente, hein? Até já. Duas e cinco de volta com o Esporte Record. Quando eu digo que esse programa aqui é o programa de todos os esportes, é por causa de notícias como essa aqui que nós vamos trazer agora. O atleta de Kung Fu é o Richard Leutz. É um nome conhecido aqui no Esporte Record, né? Ele é treinador e lutador de Kung Fu e já participou de várias competições no Brasil e no exterior. Já participou, inclusive, com a gente aqui de uma entrevista no estúdio do Esporte Record. Agora ele será o único representante da América do Sul em um campeonato realizado no próximo final de semana na China. A nossa equipe bateu um papo com ele antes dessa viagem, representando todo um continente. Vai! Ele será o único brasileiro a participar do campeonato de Kung Fu Wong Fei Hung na China. Melhor ainda, o atleta bauruense representará a América do Sul nesta competição. Então, Richard, treinador de uma academia em Bauru, tem muita experiência. Mais de 27 anos de treinos, viajar para o outro lado do mundo não vai ser novidade para ele. Mas o friozinho na barriga, ainda mais em uma competição como essa, não vai ter como evitar. Esse campeonato é o primeiro que eu participo no sul da China. Ele é uma homenagem ao Wong Fei Hung, um lutador muito famoso chinês. E ele acontece normalmente de dois em dois anos. Veio o convite e partiu da escola que a gente representa em Hong Kong. Competir contra chinês é sempre ansiedade lá em cima, né? Eu vou estar com o meu mestre olhando, eu vou estar numa região da China onde vou ter muitos adversários do mesmo estilo que eu. A concorrência vai ser até mais difícil para mim do que se fosse no norte da China, porque as características são muito parecidas. Desta vez, Richard também vai participar com uma arma que nunca disputou antes. A principal dificuldade, segundo ele, é aproximar as habilidades das duas mãos, para que quem veja não note a diferença entre os movimentos com os dois facões. Essa categoria é o que a gente chama de facão duplo, né? Em português tem o nome chinês, mas o nome em português é de facão duplo. Então, ela é um pouco complicada porque, por mais que a gente já esteja habituado, a mão esquerda sempre tem uma habilidade menor. Então, leva um tempo até a gente conseguir elevar a qualidade da mão esquerda para que não atrapalhe a direita, para que eu não me machuque e para que tenha uma harmonia de movimento, né? Uma que esteja bem sintonizada com a outra para que eu evite acontecer algum problema. O que vai ser preciso para Richard é um tempinho para se acostumar com o fuso horário e ficar pronto para a disputa. Eu não sei o que eu vou encontrar, sabe? Eu não sei o que eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir dar todo o rendimento possível nessa categoria nova, mas eu estou treinando todos, todos os dias para que ela fique o melhor possível e tentar com a corrente que eu já consegui medalha, pelo menos manter o resultado das outras. Duas questões são certas para ele. O atleta quer trazer melhores resultados e, sem dúvida, vai encher os aprendizes da academia de novas experiências. Tudo para que um dia, um pequeno como esse, siga os passos de um grande vencedor. Eu não vou só para a competição, né? Eu vou treinar, eu vou trazer conhecimento para a comunidade aqui. Eu vou para a China, atravesso o mundo, gasto dinheiro, treino e o pessoal aqui aprende tudo de graça. Essa aqui é a ideia, essa aqui é trazer o conhecimento direto da ponte para a comunidade. Legal, parabéns para o Richard, boa sorte para ele nessa competição. Que moral, né? Disputar uma competição de Kung Fu no berço da modalidade não é para qualquer um, não. Rápido intervalo, daqui a pouquinho você vai conhecer o nadador mariliense, convocado para a seleção brasileira no campeonato sul-americano escolar. É só destaque do esporte regional. A gente volta num instante. Legal, de volta e nós vamos lá para a Marília agora, hein? O nadador mariliense foi convocado para integrar a seleção brasileira lá no campeonato sul-americano escolar, que vai ser realizado na Argentina. É o Henrique Infante. Ele conquistou a vaga depois de um bom desempenho na etapa nacional da competição. E ele não é o único da equipe que se prepara para um grande desafio em breve, viu? A equipe de Marília sempre formando grandes talentos. Vai! Ele está transbordando felicidade. Também com as quatro medalhas conquistadas em Natal, durante a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, o nadador mariliense trouxe de brinde a convocação para a seleção brasileira de natação. Muita felicidade, cara. É empolgante. Estava muito... Nossa, não tem como explicar. Primeira vez que eu pego uma seleção. E é isso aí. Treinar, ralar e ir para cima. Falando em trabalho, desde que chegou do Nordeste, Henrique passa pelo menos duas horas na piscina e mais uma hora na academia todos os dias. O ritmo intenso de preparação só vai diminuir um pouco quando estiver bem perto do embarque para a Argentina. E é claro que ele não vê a hora de poder representar o Brasil na primeira competição internacional da carreira. Depois disso, você ainda tem alguma dúvida de que tanto esforço vale a pena? Tem que treinar bastante. É como eu sempre digo, treinar, treinar e treinar. Tem que treinar. E nos intervalos, mais um pouquinho de treino? Um pouquinho de treino. Para variar. Aos 14 anos, sete deles dedicados ao esporte, Henrique acumula títulos importantes, como o de vice-campeão paulista e campeão brasileiro, além de inúmeras medalhas conquistadas em competições regionais. Com esta bagagem, o adolescente está mais do que preparado para buscar um título internacional. Difícil é evitar aquele friozinho na barriga comum antes de competições tão importantes, como os Jogos Sul-Americanos Escolares de Mar del Plata, marcado para começar no dia 21 de novembro. Estou ansioso, cara. Estou bem feliz. Primeira vez que eu saio do país. Vamos que vamos. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Na raia ao lado, a ansiedade também é companheira de Júlia. A nadadora mariliense de 14 anos passa horas na piscina para ganhar alguns centésimos de segundo preciosos. Afinal, ela vai em busca do bicampeonato brasileiro. E a competição, que será disputada em Vitória no Espírito Santo, também em novembro, promete ser ainda mais desafiadora este ano. Eu acho que é mais difícil porque a cada ano aumenta o número de gente que compete comigo. As meninas também estão mais fortes. Então, cada ano você tem que treinar mais, né? Então, é mais difícil. Falando em superação, Júlia ainda se recupera de um probleminha de saúde, que fez com que o ano dela começasse para valer mesmo, só no segundo semestre. Mas os adversários que se cuidem, porque a nadadora não vê a hora de recuperar o tempo perdido. Eu tive um problema nas costas no começo do ano, mas agora eu estou treinando forte, pegando firme, para arrebentar aí no final do ano. Recuperar o tempo perdido e trazer mais um título. Trazer mais um, mais dois. Mais dois. Legal, turma, um recado rápido. No sábado, o jogo entre Bauru e Palmeiras pelo Campeonato Paulista de Basquete Masculino foi adiado porque o ginásio do Palestra Itália, onde o jogo aconteceria, estava sem energia elétrica. A Federação Paulista já divulgou, a partida será realizada no domingo, dia 13 de outubro, Bauru e Palmeiras, para recuperar essa rodada perdida aí. E por hoje é só. Valeu, pessoal. Amanhã, 10, para as duas ao vivo. Tem mais esporte regional para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.